Eita mulher chorona Dali a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona Chora feito uma zampona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Eita mulher chorona Chora feito uma zampona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona Chora feito uma zampona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Toda vez que a gente briga Ela diz que vai embora Aquela mala me assusta Pronta é do lado de fora Quando a gente quebra o pão Sempre é feio que ela sai Fico doido de saudade Aí eu bebo pra carai Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai De repente ela volta Toda cheia de alegria Nem parece que a gente Nem parece que a gente brigou Nem parece que a gente brigou naquele dia Eu boto a mala pra dentro E pra cana a gente vai E depois de tanto logo Aí eu bebo pra carai Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Depois de uma semana em casa Eu quero um trenzinho diferente Uma coisa mais novinha Dessas que anima a gente Toda vez que eu dou uma volta Quando eu chego a casa cai Outra vez aquela mala Aí eu bebo, aí eu bebo Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Depois de uma semana em casa Eu quero um trenzinho diferente Uma coisa mais novinha Dessas que anima a gente Toda vez que eu dou uma volta Quando eu chego a casa cai Outra vez aquela mala Aí eu bebo pra carai Aí eu bebo Aí eu bebo Eu bebo, aí eu bebo Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé E bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé Essa festança começa ao anoitecer Quero ver o chão tremer Navegar nas emoções Tá todo mundo envolvido na folia E o som que contagia Rio Negro e Solimões Tá todo mundo envolvido na folia Tá todo mundo envolvido na folia E o som que contagia Rio Negro e Solimões Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé Esse é o som que vem do interior Vem falando de amor E das coisas do sertão Venha comigo, mande a tristeza embora Jogue a paixão pra fora Diga adeus a solidão Venha comigo, mande a tristeza embora Jogue a paixão pra fora Diga adeus a solidão Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé Música Essa festança começa ao anoitecer Quero ver o som tremer Na vida, nas emoções Tá todo mundo envolvido na folia E o som que contagia Rio Negro e Solimões Tá todo mundo envolvido na folia E o som que contagia Rio Negro e Solimões Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé E bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé Deu um arrocho no peito, eu fiquei apavorado São Paulo ficou pequena, o lugarzinho abafado Peguei a vinha e a anguera e a coisa ficou pior Quando passei em Campinas, dava pena, dava dó No trevo de Americana, pensei não vou aguentar De Limeira até Araraço, chorando sem parar Numa parada em Leme, dei um alô à plateia Foi lá em Piracimunga, que eu tive uma boa ideia De parar em Ribeirão, tomar um chope gelado De lá eu passei em Franca, comprei uma bota invocada E na festa de Barreto, cheguei muito apaixonado A saudade é um pré, coração é um martelo Pera o peito e dói na alma e vai virando pra gelo A saudade é um pré, coração é um martelo Pera o peito e dói na alma e vai virando pra gelo A saudade é um pré, coração é um martelo Pera o peito e dói na alma e vai virando pra gelo De Uberaba, Uberlândia, fui contemplando a beleza Plando um tapa na saudade, ouvindo moda sertaneja Cidade de Araguari, do meu pranto ela é prova Por curar minha ressaca nas águas de Caldas Nova Em coisas que a gente pensa, coração fica doente Pensei na lua de mel na pousada do Rio Quente E no trevo de Morrinho chorando igual criança De encontrar lá em Goiânia eu vou cheio de esperança E se na linda Goiânia eu não encontrar ninguém Amanhã bem cedo eu sigo com destino a Belém Vou até no fim do mundo mas quero encontrar meu bem A saudade é um pré, coração é um martelo Pera o peito e dói na alma e vai virando pra gelo A saudade é um pré, coração é um martelo A saudade é um pré, coração é um martelo Pera o peito e dói na alma e vai virando pra gelo A saudade é um pré, coração é um martelo Pera o peito e dói na alma e vai virando pra gelo Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego rei e me to espora Nada derruba um pião apaixonado Que deixou em outro estado a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego rei e me to espora Pula boi, pula cavalo, pula cavalo e boi Coração pula no peito, lembrando amor que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e metas fora Nada de ruba, um peão apaixonado Que deixou em outro estado a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e metas fora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e metas fora Nada de ruba, um peão apaixonado Que deixou em outro estado a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e metas fora Pula, boi, pula, cavalo, pula, cavalo e boi Coração pula no peito, lembra do amor que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e metas fora Nada de ruba, um peão apaixonado Que deixou em outro estado a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e metas fora Minha mulher diz que eu vou pro boteco Bebo até encher o caneco Chego dando os peteleco, gritando e quebrando os treco Chamo o galo de marreco É mentira dela Diz que eu levanto no meio da madrugada Vou no quarto da empregada Atormento a coitada que acorda Atordoada, sai correndo assustada É mentira dela Diz que eu fico o dia inteiro no terreiro Esperando a vizinha quando entra no banheiro Se a casa ela demora, eu entro em desespero É mentira dela Diz que eu posso estar no maior astral Se aparece o emprego, eu começo a passar mal É mentira, é mentira dela Mentira E eu vou pro boteco, bebo até encher o caneco Chego dando os peteleco Mentira E eu levanto no meio da madrugada Vou no quarto da empregada Mentira E eu fico o dia inteiro no terreiro Esperando a vizinha quando entra no banheiro Mentira Mentira Minha mulher diz que eu vou pro boteco Bebo até encher o caneco Chego dando os peteleco Gritando, quebra nos traque Chamo o galo de marreco É mentira dela Diz que eu levanto no meio da madrugada Vou no quarto da empregada Atormento a coitada Que acorda atordoada Sai correndo assustada É mentira dela Diz que eu fico o dia inteiro no terreiro Esperando a vizinha quando entra no banheiro Se a casa ela demora, eu entro em desespero É mentira dela Diz que eu posso estar no maior astral Se aparece um emprego e eu começo a passar mal É mentira É mentira dela Mentira E eu vou pro boteco Bebo até encher o caneco Chego dando os peteleco Mentira E eu levanto no meio da madrugada Vou no quarto da empregada Mentira E eu fico o dia inteiro no terreiro Esperando a vizinha quando entra no banheiro Mentira Eu canto, bebo e choro Eu choro, bebo e canto Por causa desta mulher Eu vivo bem amando Eu canto, bebo e choro Eu choro, bebo e canto Por causa desta mulher Eu vivo bem amando Eu vivo bem amando Estou misturando cerveja Com lágrimas doloridas Muita moda, tenta negra E pagana resolvida Se eu contar o que ela me faz Dá até pena de mim Sofro um encharo demais E coça o chifre E coça o chifre no cupim Eu canto, bebo e choro Eu choro, bebo e canto Por causa desta mulher Eu vivo bem amando Eu canto, bebo e canto Ela sabe que me toca Aquele sorriso lindo E por isso me provoca E só me olha correndo Desse jeito eu sei de mim Não vou aguentar Não vou aguentar o tranco Se eu não acaro o cupim Eu faço chifre no barranco Eu canto, bebo e choro Eu choro, bebo e canto Por causa desta mulher Eu vivo bem amando Eu canto, bebo e canto Eu canto, bebo e canto Eu canto, bebo e canto Por causa desta mulher Eu vivo bem amando Já busquei outra mulher Pra tirá-la da cabeça Mas o coração não quer Olha o incrível que parece Eu vivo bebendo tanto Isso é coisa de quem ama Sem cupim, sem barranco Eu coço o chifre na grama Eu canto, bebo e choro Eu choro, bebo e canto Por causa desta mulher Eu vivo bem amando Eu canto, bebo e choro Eu choro, bebo e canto Por causa desta mulher Eu vivo bem amando Oh, meu amigo Por causa desta mulher Eu posso chifre até Não sei Já busquei outra mulher Pra tirá-la da cabeça Mas o coração não quer Olha o incrível que parece Eu vivo bebendo tanto Isso é coisa de quem ama Sem cupim, sem barranco Eu coço o chifre na grama Eu canto, bebo e choro Eu choro, bebo e canto Por causa desta mulher Eu vivo derramando tanto Eu canto, bebo e choro Eu choro, bebo e canto Por causa desta mulher Eu vivo derramando tanto Eu canto, bebo e choro Eu choro, bebo e canto Por causa desta mulher Eu vivo derramando tanto Eu canto, bebo e choro Eu choro, bebo e canto Por causa desta mulher Eu vivo derramando tanto Eu vivo derramando tanto Eu vivo derramando tanto E não soltには Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça, tonta e embriaga o coração A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado Coração tá machucado, de tanto leva pancadas de amor Saudade parece cerveja quente Com veneno de serpente doida pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade é tempestade, não dizer que se não tem amor Por perto, mata o mal, um tiro certo no coração Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça ponta e embriaga o coração A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado Coração tá machucado, de tanto leva pancadas de amor Saudade parece cerveja quente Com veneno de serpente Doida pra matar a gente, a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto, mata o mal, um tiro certo no coração Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê A gente se entrega, a gente se entrega, a gente se entrega Minha flor é tão profundo para mim Como eu posso esquecer Minha flor, o que eu tenho É você aqui comigo Teu sorriso É precioso Quando essa noite acabar Eu sei, eu sei, eu sei Que você vai me chamar Porque não te amo Quando essa noite terminar Eu sei, eu sei, eu sei Que você vai me lembrar Porque eu te amo, te chamo, te amo Seu amor é o que eu preciso Não se afaste do meu coração Eu sei, eu sei que você vai me chamar É tão profundo para mim Como eu posso esquecer Minha flor Minha flor O que eu tenho É você aqui comigo Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Que você vai me chamar Porque eu te amo, eu sei, eu sei, eu sei Que você vai me lembrar Porque eu te amo, eu sei, eu sei, eu sei Que você vai me chamar Porque eu te chamo, te chamo, te amo Como eu te amo Seu amor é o que eu preciso Não se afaste do meu coração Deu um arrocho no peito, eu fiquei apavorado São Paulo ficou pequena, um lugarzinho abafado Peguei a Via Ianguera e a coisa ficou pior Quando passei em Campinas, dava pena, dava dó No trevo de Americana, pensei não vou aguentar De Limeira até Araraço chorando sem parar Numa parada em Leme, dei um alô à plateia Foi lá em Piracimunga que eu tive uma boa ideia De parar em Ribeirão, tomar um chope gelado De lá eu passei em Franca, comprei uma bota invocada E na festa de Barreto, cheguei muito apaixonado A saudade é um pré, coração é um martelo Pera o peito e dói na alma e vai virando pra gelo A saudade é um pré, coração é um martelo Pera o peito e dói na alma e vai virando pra gelo A saudade é um pré, coração é um martelo A saudade é um pré, coração é um martelo Pera o peito e dói na alma e vai virando pra gelo Pera o peito e dói na alma e vai virando pra gelo A saudade é um pré, coração é um pra gelo A saudade é um pré, coração é um martelo Pera o peito e dói na alma e vai virando pra gelo A saudade é um pré, coração é um martelo Pera o peito e dói na alma e vai virando pra gelo A saudade é um pré, coração é um pra gelo A saudade é um pré, coração é um martelo Pera o peito e dói na alma e vai virando pra gelo A saudade é um pré, coração é um martelo Pera o peito e dói na alma e vai virando pra gelo Eita mulher chorona, chora feito uma sabona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona, chora feito uma sabona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar Eita mulher chorona, chora feito uma sabona Eita mulher chorona, chora feito uma sabona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona, chora feito uma sabona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar